Olá amantes dos motores a diesel, primeiramente um feliz natal a todos salvo diferentes religiões, ontem foi uma data comemorativa para os cristãos quero ressaltar que nós poderíamos ter vindo de papai noel apresentar hoje mas aquela roupa que diz do papai noel é muito quente eu não sei o que eles querem com aquela roupa do papai noel para o Brasil o Brasil deveria ter o papai noel aí sem camisa ou de regata e bermuda e chinelo bom, saudações a todos, feliz natal bom, falando em natal, ontem foi natal, nós fizemos uma viagem para casas de alguns parentes fazer aquela comemoração em família bom, fazia tempo que eu não passava por uma situação tal qual que eu passei ontem o que acontece? na minha infância e adolescência eu lembro que papai se preocupava com o abastecimento dos veículos porque os postos fechavam no final de semana mas hoje em cidades médias, até cidades pequenas, cidades grandes então nem se fala é comum a gente achar um monte de postos de combustível e aberto ali 24 horas ou pelo menos durante o horário comercial a maioria então a gente acaba não se preocupando com o abastecimento dos veículos bom, ontem fomos, vou fazer uma viagem longa, 600 quilômetros e chegamos nessa cidade, uma cidade de 200 mil habitantes uma cidade relativamente média não encontramos postos de combustível aberto e precisávamos de óleo diesel para nossa querida F1000 para poder voltar para casa encontramos um posto só aberto que não vendia óleo diesel S500 só tinha óleo diesel S10 aí eu me lembrei de uma pergunta que é muito corriqueira aí nos comentários qual a diferença do S10 e do S500? posso colocar S10, óleo S10, não confunda com a caminhonete S10 não tem nada a ver, tá? óleo diesel S10 em veículo de bomba injetora, rotativa ou em linha bom, eu vou tentar sintetizar, o assunto é bem extenso vou tentar sintetizar e no final nós vamos levar duas amostras de óleo diesel para o nosso laboratório super especializado vamos fazer alguns testes, tá? primeiramente aqui óleo diesel não se hoje se chama só diesel mas o combustível é óleo diesel, tá? ele é um óleo, tá? por que que aqui eu destaco óleo? diesel é o sobrenome do cara que inventou, tá? Rudolf Dick óleo porque ele tem duas funções, tá? diferentemente da gasolina e álcool e GNV o óleo diesel tem a função de combustível e o de lubrificante de algumas partes do motor principalmente da injeção do motor, tá? vamos aprofundar mais aí ele lubrifica a bomba injetora e também parcialmente os bicos, tá? bomba injetora rotativa e bomba injetora em linha passa um pouquinho para eu desenhar as duas aqui bom, sempre que eu desenho eu ressalto se esforce para entender, tá? o desenho é ruim isso aqui é o esboço de uma bomba injetora em linha e esse de uma bomba injetora rotativa a bomba injetora em linha ela na parte de baixo aqui é o eixo de câmes, tá? que aciona os elementos nessa parte de baixo aonde vai o eixo de câmes onde vai vareta de asseveração e os reguladores ela é lubrificada pelo óleo do motor, tá? nessa parte aqui, de meio para baixo pelo óleo do motor porém, os elementos são lubrificados unicamente pelo diesel tá? o trabalho de carga do elemento é lubrificado unicamente pelos diesel então ah, só estraga se for bomba em rotativa não aqui também tem uma parte que é lubrificada pelo óleo diesel a parte de dos do câmes é pelo óleo lubrificante porém aqui já na parte de cima é lubrificada pelo óleo diesel o elemento é só o óleo diesel que é lubrificado aqui é uma bomba ah, rotativa o rotor o eixo a aceleração e a placa distributiva aqui se agrava mais porque aqui não existe óleo lubrificante toda a lubrificação é feita pelo óleo diesel tá bom? na rotativa 100% óleo diesel na in-linha há mecanismo pelo lubrificante e elementos lubrificado pelo óleo diesel por isso que eu ressalto de chamar ele de óleo diesel pela parte lubrificante que ele tem bom temos aqui três modelos de óleo diesel S10 S500 S1800 esse aqui não está mais tendo aí nos postos tá? não encontrei mais esse diesel basicamente como é que eu identifico? esse aqui é bem amareladinho tá? faz pouca espuma esse aqui é vermelho faz bastante espuma esse aqui é meio amarelão forte assim um óleo diesel bem sujo assim tá bom? não vi mais esse óleo antigamente esse aqui não existia tá? só tinha esse o 1800 tinha o 2500 também era um óleo diesel horrível era cinzentado tá? era um óleo diesel que fazia muita fumaça aí ficou durante muitos anos o 1800 e o S500 esse aqui era chamado diesel metropolitano nas grandes cidades era unicamente vendido o S500 pra tentar diminuir a poluição nos grandes centros tá bom? bom o que quer dizer? 10, 500 e 1800 ppm de enxofre partículas por milhão a cada um milhão de partículas de óleo diesel S10 você vai achar 10 partículas de enxofre a cada um milhão de partículas do óleo diesel S500 você vai achar 500 partículas de enxofre a cada um milhão de partículas de óleo diesel 1800 você vai achar 1800 partículas de enxofre bom o que eu vou falar agora não é uma coisa que eu acho tá? é uma coisa que eu li os dois manuais li dois manuais sobre combustíveis manuais da Petrobras tá bom? bom vamos lá conforme você vai diminuindo a quantidade de enxofre pelo refino do do óleo você também acarreta um outro problema você vai diminuindo a lubricidade dele a lubricidade e a capacidade que ele tem de lubrificar o contato com as peças tá? e como nós vimos aqui nessa explicação aqui a lubricidade é muito importante pro motor a diesel tá bom? até pros motores eletrônicos ela também é importante porque o motor eletrônico ele tem uma bomba chamada bomba de alta alta pressão a bomba de alta pressão é de palheta ou de engrenagem tem desgaste tá? sofre cargas e precisa de lubrificação não tanto quanto as bombas injetoras tradicionais bom pois bem lá no site da Petrobras eu não sei lhe dizer qual é o link mas você digita aí no Google e abre o site da Petrobras você vai achar os manuais dos combustíveis e lá ainda fala que a ANP50 resolução 50 é que regula a quantidade de a que regula a lubricidade do S10 tá bom? lá ainda fala que pode ser lá assume que ele é menos lubrificante do que o 500 e o 1800 só que fala que lá é corrigido essa lubricidade com adição de biodiesel que pode vir de fontes vegetais né? e ou com ácidos graxos bom entra muito na parte de química mas lá diz que é corrigido e a gente pode ficar tranquilo e colocar o diesel S10 em qualquer veículo porque ele vai manter até diz um ensaio feito em bomba injetora da Bosch lá mostra os exemplos né? mas como hoje nós estamos vamos dizer muito o povo em geral tá muito afetado em confiar no governo né? não vamos entrar na parte de política porque o pessoal não gosta que eu fale de política mas é notório que nós estamos muito afetados em confiar no governo mas o segundo governo agora quem fala não sou eu segundo a Petrobras pode sim usar o S10 embombado no que quiser usar porque a lubricidade é corrigida na refinaria com adição de óleo vegetal ou por outras formas quimicamente de laboratório bom isso é o que a Petrobras diz a Petrobras diz que pode usar que não vai estragar ressaltando lá ontem nós colocamos na F1000 seguimos viagem sem problema nenhum não foi a primeira ocasião já coloquei em outras ocasiões óleo diesel S10 parece que fica um pouco mais potente um pouquinho tá? bem pouquinho mas parece que fica e a fumaça diminui um pouquinho bom agora nós vamos para o nosso laboratório super desenvolvido dar uma analisada e ver um ponto de vista diferente do da Petrobras bom cenegrafista tá aqui o que que isso aqui significa? é óleo diesel não é a sobra de refrigerante da cena de Natal? não tem certeza? esse não é de framboesa e esse não é de laranja? não bom esse aqui é o óleo diesel S500 antigamente chamado de diesel metropolitano esse aqui é o S10 tá? a primeira coisa que você vai ver a coloração vermelho e amarelado você balança esse aqui ele faz bastante espuma tá? demora uma espuma mais consistente esse aqui faz também só que você vai ver que ela ela se desfaz muito mais rapidamente ó, eu fiz balancei esse aqui primeiro e provavelmente esse aqui vai sair a espuma antes só que você percebe bastante na hora que você tá enchendo o tanque aqueles tanques que afogam um pouco esse aqui é mais trabalhoso de encher até em cima esse aqui é um óleo diesel mais fácil de ser abastecido é uma característica o que eu quero fazer é fazer um teste manual quero derramar um pouco na minha mão aqui de um e de outro pra fazer um teste assim no nosso laboratório super desenvolvido aqui é gostar de sujar a mão em nome dos amantes dos motores a diesel bom pessoal o cheiro desse é mais forte e a lubricidade parece ser a mesma parece tá ser a mesma sei que esse teste aqui parece tosco mas é o que eu tenho pra fazer hoje tá não tem um banco de teste bom tá aí parece ser a mesma escorre igual parece ser a mesma tá mas não tome por base isso aqui tá faça um teste você em casa aí também se tiver alguma ideia de fazer um teste melhor aí pode ficar à vontade aí nos comentários tá bom eu não achei muita diferença parece que está com a mesma lubricidade e a Petrobras diz que a lubricidade é corrigida tá se é corrigida em todos os lotes não sei não sei como é que nós poderíamos confiar nisso também não faço a mínima ideia bom pessoal é isso aí que eu tinha pra dizer pode usar teoricamente pode tá teoricamente pode posso citar dois exemplos tá tem um amigo que tem dois geradores um de bomba em linha um de bomba rotativa e usa S10 há bastante tempo nesses geradores e até agora não apresentou nenhum problema ou desgaste prematuro tá bom lembrando que esta é uma fonte da Petrobras e esse teste aqui é um teste muito simples tá bom pessoal valeu